Vambora pessoal, subindo essas escadas perfeitas Olha, mas ajudou demais, tudo perfeito Tudo bonitinho aqui E vamos achar a Lia aqui no meio do mato Porque ela deve estar por aqui Vamos ver, será que ela está por ali? Não, por ali são outras ervas medicinais Eita, já encontrei uma pessoa ali Opa, seu Regis, é você que está aí? Ó, Felipe Estava procurando aqui, ali no meio do mato Mas vou aproveitar para bater um papo contigo então Poxa vida, que prazer Ô Regis, eu estava falando ali com o pessoal Da escada perfeita que você viu ali, que está ali No meio do caminho Foi perfeita aquela ideia aí A Viviana, ela conseguiu deixar aquela escada Primorosa, foi uma coisa perfeita que ela fez Pois é, e aí eu estava pensando aqui, ô Regis Por que que todo mundo logo não faz as coisas assim de uma forma perfeita, hein Regis? Porque o perfeito é o... Se não tiver perfeito não está bom, né Regis? Pois é, Felipe, você sabe que... O que é o perfeito, né? As pessoas têm uma ideia, eu estou aqui Olhando essa... A nossa pita Ah, já vi que você está buscando a perfeição então, Regis Para mim ela é perfeita Mas será que ela é perfeita para você, Felipe? Ah, então, mas você está buscando a perfeição, Regis? Então, você sabe que eu já encontrei Ah, então peraí, dá... Ó, dá essa situação aí para a gente Faz essa fórmula mágica aí Porque o pessoal falou assim, ô meu, eu sempre... Ou eu faço as coisas perfeitas, ou eu logo desisto, eu não quero fazer não Ou eu não faço É, se não for perfeito para mim não presta Se não for perfeito para mim não está bom, né? E aí vem uma cobrança tão grande, né, em relação a isso Porque eu tenho que ser perfeito E eu não entendi que você está no chão, Regis Para estar perfeito você tinha que estar em cima de uma pedra Em outro lugar, agora você já está na terra De uma cadeira de madeira X É, e aí você está aqui nessa descida, eu não sei não, hein, Regis Eu não estou achando você mais perfeito não, hein Estava sentindo, mas ó, você está me deixando aqui num... Para você não está perfeito, né? Não, não está Então, mas para mim está Ué, mas como é que pode estar se não está para mim? Então, Felipe, você sabe que as pessoas esquecem de uma coisa A perfeição vai muito daquilo que você sente Para mim, eu queria um lugar calmo, tranquilo Onde eu pudesse sentir a terra E contemplar a natureza Eu tenho tudo isso aqui Então, para mim é perfeito Mas eu tenho certeza que se alguém chegar aqui e falar assim Ah, mas eu gosto mais de ar-condicionado Eu gosto mais de um escritório com o meu computador Não vai estar perfeito Você sabe, Felipe, eu atendo muita gente Com um problema aí E a gente falou num vídeo passado sobre culpa, lembra? Sim Que a gente falou sobre culpa Deu bastantes comentários, hein, Regis Então, e... Se alguém não viu Volta lá no vídeo Vamos deixar nos cards aí, né? Aqui no canto, Felipe? É aqui, né? Isso E aí, eu olho para as pessoas e falo assim Nossa E a pessoa fala assim Não, é que eu sou muito perfeccionista Isso é bom, não é não, Regis? Então, mas o problema é que a pessoa entende Que o perfeito é o que ela gosta É o que ela acredita como perfeito Não existe um perfeito para todos E as pessoas... Não existe, Felipe Porque assim O que é perfeito para mim É o que eu gosto É o que eu acredito que seja Aquilo que responde A minha vontade Se a minha vontade está respondida Ou seja, eu quero um lugar de mato Tranquilo, sossegado Onde eu posso contemplar a natureza Para mim é perfeito aqui Ah, mas essa motosserra aí de fundo, Regis Está me tirando a perfeição Então, Felipe Você sabe que A gente tem que entender que o perfeito Ele tem variações Porque o meu casamento perfeito Não quer dizer que vai ser bom todo dia Ah, não, Regis Pô, mas aí não é perfeito Então E a gente entra numa situação muito legal Onde a pessoa não entende Que o perfeito é o melhor que ela pode fazer E aí, por exemplo No vídeo passado a gente falou sobre a culpa E a pessoa entendia assim Não foi perfeito Não foi do jeito que eu queria A culpa era minha então Porque eu não fui o perfeito Exatamente Porque eu não conseguia atingir aquilo que eu esperava E no caso, Felipe A maioria dos meus clientes que falam isso para mim Acho que eu bati no microfone Mas tá bom Não tem problema Ah, Felipe Ah, e agora, Regis? A gente vai ter que apagar o vídeo todo E começar de novo É, porque tem que ser perfeito Porque a perfeição, Felipe A perfeição Tem as suas particularidades Um gato, Felipe Perfeito Pode ser assim, ó Olha Você combinou com ele, Regis? Ele adora a sua câmera Olha lá Arthurzinho E ele é perfeito Eita, Arthurzinho Para ficar perfeito Você tem que passar nas minhas pernas, Arthur Dá um bom dia para nós Vem aqui Olha lá Eita, ficou perfeito agora Vem aqui, meu amor Vem aqui, meu amor Você estava com saudade? Agora o vídeo ficou perfeito, é isso, Regis? Então, e se alguém não gostar de gato? Ah, agora o vídeo não está perfeito para ela Felipe A perfeição, Felipe Ela tem muito a ver Com a liberdade A perfeição, ela tem a ver Com aquilo que eu posso Viver E que eu sinto que é bom para mim E muita gente E muita gente acha que a perfeição É algo que dá para atingir Ué, mas não dá, Regis? Então Eu vou colocar uma dúvida Para o pessoal que está me ouvindo E vendo O que é perfeito para você E você vai ver que todas as respostas Têm a ver com aquilo que a pessoa gosta Com aquilo que a pessoa acredita que seja perfeito Mas não é para o outro E o perfeito, Felipe É viver com aquilo que eu tenho Da melhor maneira que eu posso Se nesse momento o perfeito é estar aqui E ter a motosserra de fundo Se eu aceito isso como tranquilo, como bom Se eu não vejo problema Para mim é perfeito Mas se eu quisesse um silêncio absoluto Ah, com certeza a motosserra estaria me atrapalhando Então o que acontece? O perfeito, Felipe Ele é o maior A perfeição É o maior motivo de depressão Que as pessoas têm Ué, mas aí ela não está sendo perfeita Então Porque para tentar atingir Um grau tão excelente Naquilo que ela quer Ela esquece Que as outras pessoas À volta dela Teriam que fazer exatamente O que ela decidiu O que ela acredita Então quando você Acha que você Não está sendo perfeito Avalia Se as outras pessoas À sua volta Estão sendo obrigadas A fazer o que você quer Porque ela fala assim No dia da minha folga Nada sai perfeito Parece que só chove Naquele dia E quem disse Que a chuva não é perfeita? Então Quem disse Felipe, não teríamos nada disso Se não fosse a chuva Olha Nós não teríamos A beleza da natureza Se não fosse a chuva Porque quando a gente Decide ter só o sol Pode ver que Numa época de estiagem As pessoas Passam necessidade Porque não tem chuva Mas a chuva Atrapalhou os meus planos E aí o dia não é perfeito Mas se naquele dia Eu quiser O seu vizinho do lado Quiser um dia de descanso Com uma chuvinha de fundo Para ele é perfeito Então a perfeição Ela está mais ligada Àquilo que eu desejo E às minhas expectativas Do que realmente À algo concreto Que eu posso pegar e falar Essa folha aqui Ela não é perfeita Mas por que Que ela não é perfeita? Porque eu não quero Uma folha assim Mas se eu quisesse Uma folha exatamente assim Imediatamente Ela passaria a ser A folha perfeita Peraí Regis Então assim ó Vamos dizer que uma pessoa Perfeccionista Ela fala assim ó Mas é bom ser perfeccionista Que eu estou sempre me autocobrando Eu estou sempre colocando Essa pressão Será que é por isso que a pessoa Ficou com essa depressão? Às vezes por querer Tudo perfeito? Pensa assim Se aquilo não é gostoso Se aquilo não é leve Está te fazendo mal Então se você está buscando Essa tal perfeição Baseado naquilo que você acredita Se aquilo está te fazendo mal Está te deixando estressado Nervoso Preocupado Ansioso Não é bom E se não é bom Não é perfeito Tá Agora outra pergunta Regis Que é o seguinte A pergunta perfeita A pergunta perfeita Exatamente isso Regis A pergunta perfeita Porque assim agora Eu sou perfeccionista E agora Regis Como que eu posso desaprender Como que eu posso levar Essa leveza Essa vida mais leve Ou de repente Não me autocobrar Porque assim ó Eu quero que o negócio Fique do jeito que eu quero Sendo que quando ele não sai Do jeito que eu quero Eu fico bastante irritado E como que é Eu vou na casa das pessoas Eu mesmo fico querendo Arrumar a casa dela E eu mesmo quero Arrumar a vida dela Volta um pouquinho No que você falou Que eu quero Pegar um gancho aí Não é perfeito Porque não sai do jeito Que eu quero É Você já viu criança No supermercado No shopping Chorando no chão Porque quer um brinquedo Nossa Regis Não fala isso Não fala isso Que eu já fico irritado Tudo me irrita Porque a mãe do menino Não fez o que eu queria Que ela fizesse Felipe Isso a gente chama de mimo Todo perfeccionista É mimado Ah Ah mas Regis Eu não ganhei tudo Que eu queria Mas eu tô tentando Agradar minha mãe E meu pai Eu tô tentando Agradar meu marido Eu tô tentando Da forma mais perfeita Eu tô tentando Fazer tudo Pra ser Perfeito E o problema Quando não sai do jeito Que eu quero Eu fico frustrado O que que lembra isso? Ah Lembra o mimado Que que é aquele negócio Lá que a mãe não quer dar Verdade Regis Então toda Então quando você trata Na terapia O perfeccionista Você tem que entender O seguinte As coisas não são Do jeito que eu quero Elas são do jeito Que elas são E eu me adapto Com elas Ô Regis Então você é o terapeuta aqui Mas eu não sei Se você vai me tratar Do jeito que eu quero E agora? Eu posso entrar em contato Ainda assim? Aí é que tá Se você tira a expectativa Não tem mais o jeito Que eu quero Tem o melhor jeito possível Ué mas e se você Não me tratar do jeito Que eu quero Regis? Puxa vida aí A gente muda a forma De agir Sabe por quê? Porque o bom profissional Ele se adapta E a perfeição Se a gente pode chamar assim Ela está na flexibilidade Porque quando eu sou teimoso Eu tenho uma forma só De agir Uma forma só De dar certo Quando eu sou flexível Eu entendo que De qualquer forma Eu posso me adaptar E isso eu ensino na terapia Felipe Então quer dizer que a pessoa Que é super perfeccionista Ela fica irritada Se não for do jeito dela Regis Ela tá irritada Isso pode ser Trabalhado? Pode ser Melhor aceito? Ou até mudado? Pode E olha que legal Quando a pessoa Ela entende Que se ela é perfeccionista Ela já é uma pessoa Forte Ela já é uma pessoa Determinada Se ela souber Aprender O que eu tenho Pra ensinar pra ela Sobre essa flexibilidade Cara Ela inverte Trabalha isso E essa força Passa a ser a favor dela E aquela pessoa Que não acha O emprego ideal Que não acha O namorado ideal A namorada ideal Que não tem Uma família ideal Passa a entender Aquele contexto De uma forma Muito melhor Mais saudável E a depressão Some Garanto pra você Se a pessoa Realmente Tiver Esse espírito Empreendedor Dentro dela Fazendo a terapia Da correlação Ela vai conseguir Entender E mudar Essa chave E ela pega Essa força Que ela já tem E ela transforma Para o benefício próprio Olha só Eu tinha alguma pergunta Num sentido Regis Da pessoa falar assim Faz uma pergunta Eu tava deixando Pra fazer depois Porque eu achei Que não tinha nada a ver Com esse assunto Que eu trouxe hoje Olha só Regis Ela entra no emprego Mas o emprego Não é do jeito Que ela quer Ela sai Não é perfeito Aí ela vai lá Estuda, estuda, estuda Passa no concurso público Mas não é o concurso público Perfeito Então ela deixa a vaga Pra outra pessoa Sendo que assim Agora ela tá no quarto Agora tá na escuridão Agora parece que tudo Nem o sol Tá mais nascendo perfeito Nada é bom né Nada Já foi Parece que já foi um dia E aí quando as pessoas Chegam e falam assim Eu tenho um namorado Mas ele não é perfeito Nossa Parecia Porque o perfeccionista Ele é Antes de tudo Uma pessoa Que cria muita expectativa E aí Quando você cria expectativa Você cria um sonho E ele tem que ser Daquele jeito Quando você Entende que aquilo Não é do jeito Que você Quando você vê Que aquilo não é do jeito Que você queria Ah não é mais perfeito Perde o encanto O príncipe encantado Não veio no cavalo branco E aí ele veio Num cavalo marrom Não é o meu príncipe encantado E aí o emprego Na realidade Eu achei que eu ia trabalhar Num setor E tal Não sei o que E aí eu não sei o que fazer agora Porque a maioria das pessoas Fala assim Agora eu não sei o que fazer Porque agora eu tô nesse emprego E eu não sei o que fazer Eu não posso sair Porque eu preciso desse dinheiro Mas o emprego não tá legal E aí na terapia Eu mostro pra pessoa Como transformar isso Aponta os caminhos Sérgio Porque agora ficou difícil De escolher Porque tudo que eu escolho Parece que não sai perfeito E parece que a culpa É sempre minha A gente volta naquele anterior E aí agora eu olho pra isso E falo assim A culpa é minha Por quê? Porque eu não sou perfeito A culpa é minha Porque eu não consigo fazer perfeito A culpa é minha Porque as coisas Não estão do jeito Que eu quero Que eu sonhei Que eu desejei E aí eu vou mostrar Pras pessoas Como entender isso Como mudar Pra entender E falar assim Peraí Então eu tô vivendo isso Mas eu faço tudo certo Tudo da melhor maneira E as coisas não dão certo Ah Tem um truque aí Tem uma situação Que a pessoa vai precisar entender E ó Felipe Você ensina esse truque aí Ô Regis Eu ensino E a pessoa aprende Muito rápido E como é que faz Pra entrar em contato com o Regis Que as pessoas querem falado Ô Regis Ó Eu já falei pra você Falar o seu telefone Eu acho que você não tá falando Ah meu Deus Já era pro editor Colocar o seu telefone Eu acho que o editor Não tá colocando Eu acho Não tá perfeito Sabe por quê Regis? Porque a pessoa depois coloca assim Os comentários Qual é o telefone do terapeuta? Ué E aí Qual é o seu telefone Regis? Eu vou até dizer pra pessoa Pode voltar o vídeo Viu? Você puxa lá no botãozinho Volta o vídeo E vê de novo Onde eu falo aqui O telefone Que aliás Qual é? O telefone é 011 Presta atenção você que tá ouvindo Pra sair perfeito Isso O telefone é 011 99870 4265 Eu vou falar de novo Presta atenção Você anotou? Se você não anotou Não tá perfeito Ó Presta atenção Vou falar de novo 011 998 70 4265 Eu sou de São Paulo Você pode me mandar um WhatsApp E Um detalhe Felipe É de graça É tão perfeito Que é de graça A pessoa pode me mandar um WhatsApp Tirando dúvida Perguntando Querendo saber como é que é a terapia Por quê? Porque as pessoas esquecem De que mandar mensagem pro terapeuta É perfeito Opa Ô Regis Então assim ó Ela manda mensagem Entre em contato com você Por esse telefone Que também a gente tá colocando na tela Tá E que você já falou E lá Ela vai saber então Todas essas técnicas Ela vai entender Você vai ensinar Que você falou Então se você ver um caminho claro Você não vai ficar Escondendo o caminho dela mesmo Sabe por quê? Porque senão não seria perfeito Ah Felipe As pessoas me perguntam muito assim Mas como é que funciona? Isso Eu vou perguntar E aí Como é que funciona? É assim A pessoa vai entrar em contato comigo A gente vai marcar um horário Ótimo E eu vou chamar ela pelo vídeo Não importa se ela é lá do Japão Da China Falando português Não tem problema nenhum Eu vou entrar em contato com ela A gente marca o horário Ela vai fazer o pix do valor Antes da sessão Por que que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa quer pagar Dias antes E às vezes tem dois, três Vira uma loucura Então assim Paga na hora Tá tudo bem Ah então não precisa ficar antecipando Não Diminui a ansiedade A terapia é pra ser tranquila E aí assim A pessoa vai fazer a sessão Eu vou chamar ela no vídeo E a gente vai conversar E nesta conversa Eu vou entender o que ela quer O que tá acontecendo com ela Eu vou mostrar pra ela O porquê isso tá acontecendo De forma lógica, clara, objetiva, prática E vou ensinar pra essa pessoa Através de lógica De uma forma prática Fácil de entender Ali na hora Em cada sessão Ela vai sair da sessão Sabendo algo mais Do que tá acontecendo Tendo uma visão diferente Do que ela via E podendo praticar Filipe Porque eu passo lição de casa Certo Ô Reaz E aí você cobra 700 reais É isso? É não Não Senão não seria perfeito Filipe Ah e aí O perfeito é Eu cobro 120 reais No dia de hoje Que a gente tá gravando Que o vídeo subiu Acredite Filipe Acredite A pessoa Ela vai me pagar Só 120 reais Pra fazer uma aula Pra aprender Sobre ela mesma E as pessoas Perguntam assim Mas quantas sessões Eu vou ter que fazer Filipe Tem gente que em uma sessão Resolve o problema Pois é Ontem eu falei com uma pessoa Que falou que Assistiu o vídeo Já resolveu E na verdade Só ia marcar com você A consulta Na verdade Pra agradecer Porque ela já foi Agraciada Porque as vezes Com o que eu tô falando aqui A pessoa que tá mais ligada Ela pega Sim Mas as vezes Ela tem outro Que você falou assim Um negócio bem legal Você pode trabalhar Outro assunto Lógico Porque é o seguinte Filipe Pensa Se for Pra ser perfeito Tem que ter Todas as áreas Tem que ter A sentimental A profissional A emocional A familiar E a social Então as vezes A pessoa não tá bem Na parte Amorosa Ela resolve isso Mas aí Ela fala assim Cara Mas eu queria aplicar Isso também no meu trabalho Tem como Tem A gente faz uma sessão Pra falar do trabalho dela Porque o meu trabalho Diferente de um Terapeuta Comum De um psicólogo Que é outra área Eu não vou trabalhando Devagarzinho Eu vou direto No foco Por isso Por isso Que é mais rápido E aí muita gente Fala assim Mas por ser mais rápido Não é mais superficial Não Pelo contrário É mais rápido Porque como eu vou Lá no básico Na base Na estrutura Da pessoa Ela muda na hora E Felipe Se ela muda Ela não consegue Mais voltar E aí é perfeito Ah Show de bola Então pessoal Eu só esqueci De uma coisa Regis O teu canal No Youtube Pelo amor de Deus Felipe Você sabia que eu tenho Eu trabalho Aqui na Lua Crescente Eu tenho Eu faço parte Do canal aqui E eu tenho Um canal meu Que eu ensino Muita coisa Para as pessoas Porque eu faço Pequenas videoaulas E aí eu vou deixar Para as pessoas O meu canal É Regis Anunciato Terapias Ótimo Então pessoa Procura lá no Youtube Regis Anunciato Terapias Nesse canal Felipe Eu falo sobre Vários temas Só que a diferença É que lá Eu tenho uma lousa E eu vou escrevendo Na lousa Porque tem muita gente Que precisa ver Que tem uma memória Visual Então a pessoa Vê Ela ouve O símbolo O simbolismo Significa muita coisa Então ali eu faço Um desenho lógico Não sou desenhista Não sou Não sou perfeito Como Maurício de Souza E companhia Aí ó Que fofura Eu falo Isso é perfeição De uma tranquilidade Vê só Você que está Me ouvindo e vendo Olha só Vê se não é perfeito Para ele o que ele quer Ele só queria Estar perto da gente E poder se coçar Aí É o gato mais Tranquilo do mundo Repete teu Youtube Então vamos lá Regis Anunciato Terapias Busca lá E eu vou ter um prazer Zaço de você estar lá Eu vou deixar o seu link Também aqui na descrição Ah muito obrigado Porque aí a pessoa Só aperta E já vai direto Você é perfeito Ó Quem sabe Porque eu não sei Vou ter que fazer um teste Se o Youtube deixar A gente coloca uns cards Direto para o teu canal Olha só Bem agora Aqui ó Ó aqui ó Ó aqui ó Se o Youtube deixar Já está lá Aí vai ser Aí assim Mas e se o Youtube não deixar Filipe Então não vai ser perfeito? Vai Vai ser o melhor Que nós pudermos fazer Conseguimos Isso é perfeição Então tá certo Regis Valeu Pode se inscrever Regis no canal Pra você deixar Tudo isso aqui Mais perfeito ainda Se você não é inscrito Se inscreve Porque tem muito vídeo Legal aqui Se você já é inscrito Ou se não é Curte o vídeo Que ajuda pra caramba Se você acha Que alguém Que alguém está sofrendo Dessa ansiedade Perfeccionismo E eu estou me matando Por causa disso E a coisa não sai Do jeito que eu quero Compartilhe o vídeo Com essa pessoa Ela vai entender De repente Você pode estar Sendo mais perfeito ainda E mandando pra essa pessoa Um vídeo muito legal Sobre A perfeição Aí é Então ó Curte Compartilha Se inscreve no canal Deixa o seu joinha aí Toca o sininho E E dá o seu valeu 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 É o Rei Leão Ah meu Deus do céu Olha Não é o Rei Arthur não É Só falta a espada Pra ele tirar da pedra É É o nosso gato perfeito Olha Eu acho que você combinou Com ele viu Regis Eu acho Aí ó Nada como uma brincadeira Pra um gato feliz Ah Vem aqui Ah vem aqui Ah vem aqui Vem aqui Vem aqui Ah que moreteio Vem aqui Eu sou a Mayuda de São Paulo Eu Vou responder as perguntas aqui Do Foi pedido Pra live Né O que você achou Dos cursos É Eu comprei os cursos E fiz O Dos banhos femininos Que eu achei excelente Né Muita coisa eu já conhecia Mas eu não praticava Porque não sabia fazer direito Estou fazendo dos extratos Estou achando muito rico O conhecimento Acredito que a sabedoria deles Lá É a prática Que eles assistem Em tudo que é feito Está sendo muito bem assessorado E colocado no No conteúdo do curso A segunda pergunta Como esse curso Transformou Sua relação Com a natureza E a sua visão Da sua vida É Eu sempre tive uma boa relação Com a natureza Mas eu não tinha Essa Intimidade de fazer Tinturas Ou usar um chá Que fosse muito fora do padrão Porque minha mãe Conhece muita coisa Então eu acabava Me apanhando nela E outras pessoas Que também Tinham esse conhecimento Mas é tudo muito Pontual Não era Tem a riqueza deles Mas não Falta sempre alguma coisa Não é como O seu O Paulo das Ervas Pergunta 3 Defina com as suas próprias Com a palavra O que esse curso Representa para você É uma consideração Do conhecimento Da parte da natureza Então É um conhecimento Complicado Não consigo definir Com uma palavra só Muito obrigada É uma pergunta Quem é quebrança É uma boa quantidade É uma parler